Pra quem te esconde, arde, mesmo de longe Não tenho medo da sua cara Minha energia é rara Olha minha arma, para Vou atirar Fala que me ama, que me ama, que me ama Não ama nada, você é da lama Não ama nada, quer sugar minha fama Não ama nada, vou dar-se sua grana Fala que me ama, que me ama, que me ama Não ama nada, você é da lama Não ama nada, quer sugar minha fama Não ama nada, vou dar-se sua grana Vou dar-se sua grana Eu vou pisar